O novo governo vai elaborar uma proposta para adaptar os salários dos novos funcionários da função pública aos salários do setor privado. Esta ideia já tinha sido lançada antes das eleições pelo Partido Cristão Social, provocando desde logo reações por parte dos restantes partidos e sindicatos. Entretanto, a Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes, a STI, foi mais longe pedindo a abertura dos postos públicos aos estrangeiros. Eu acho que os deputados já sejam bem pagados, então vocês não precisam ir para o almoço. Para os funcionários, uma pequena solidariedade, por que não? Franck Schleck venceu a 17ª etapa da volta à França, à frente do camisola amarela Alberto Contador e do seu irmão Andy Schleck. Um resultado extraordinário para os dois irmãos luxemburgueses, que ocupam agora o segundo e o terceiro lugar da geral. Esta tarde realiza-se um contra-relógio individual de 40 km, que poderá ser decisivo para a vitória final. Uma prova pouco do agrado dos corredores luxemburgueses, que esperam apenas manter-se no grupo da frente para poderem atacar a liderança nas etapas finais. Em França, um exercício militar originou um fogo que chegou a pôr em risco a cidade de Marsella. Cerca de 400 casas estiveram ameaçadas pelas chamas e foram evacuadas, mas esta quinta-feira as autoridades afirmaram que o fogo já está controlado. No terreno permanecem ainda 500 bombeiros para evitar reacendimentos. Em Espanha, a situação mantém-se incontrolável, com centenas de bombeiros e membros do exército a tentar extinguir vários incêndios.